Então vamos lá para a resolução de mais uma questão de informática aplicada pela banca VUNESP no ano de 2022 para a Prefeitura de Guaratinguetá. Observe a imagem a seguir que mostra uma tabela inserida em um documento do Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão. A partir da inserção da tabela vazia, o usuário digitou caracteres, sem adicionar nenhum caractere em branco, e em seguida formatou alguns alinhamentos. O número de células que tiveram alinhamento padrão inicial visivelmente alterado conforme a imagem é, e aí vem as alternativas aqui com o número de alterações, se foi uma, duas, três, quatro, cinco ou seis, alterações da inserção inicial padrão dentro de cada campo desse. Então aqui foi criada essa tabela e foi inserida essas informações aqui, o A, o B, o G, E, B, H, F, C e o I. E aí está perguntando quais dessas foram alteradas da inserção padrão inicial. Vamos abrir aqui um documento Word e replicar essa tabela aqui para o entendimento. Então aqui no inserir, a gente vem aqui em tabela e a gente cria uma tabela de três por três, três linhas por três colunas. Então a gente tem uma tabela igual a essa da questão. E aqui, antes de a gente inserir aquelas informações, é importante a gente ver como que é a dinâmica de inserção de informação. Se você começa a editar um texto aqui, a gente consegue observar que ele parte da esquerda para a direita, em todos os campos. Então a informação sempre começa da esquerda. Então se a gente inserir aqui somente uma informação, ela vai ficar alinhada à esquerda. Vamos inserir aqui o B, também ficou à esquerda, o G, o B, o E, o H, o C, o F e o I. Então essas daqui foram as inserções originais dentro da tabela. Depois disso foi feito alguns procedimentos aqui de alinhamento, que modificou aqui a posição de algumas dessas letras. Então vamos aqui no A, foi selecionada essa célula e aqui no alinhamento, ele foi feito um alinhamento à direita. Aqui no E, não, no E ele manteve, aqui na célula, na informação aqui B, na H, também foi feito alinhamento à direita. Vamos colocar aqui alinhamento à direita. E na última célula aqui, na I, foi feito um alinhamento centralizado. Então agora a gente ficou com a tabela exatamente igual da questão. O A alinhado à direita, D, G à esquerda, que é original. B, I, H à direita, que foi modificado. A, I, se manteve original. C, I, F à esquerda. E o I centralizado aqui no meio. Então a questão está perguntando o número de células que tiveram alinhamento padrão inicial visivelmente alterado conforme a imagem. O que foi alterado foi aqui. Os originais ficam na esquerda. Então os que não estão na esquerda, tá? Então o A foi alinhado à direita, foi uma alteração. O B e o H foram alinhados à direita também. Então uma, duas, três. E essa daqui foi alinhada no centro. Então foi quatro células que foram alteradas. Deixa eu até mudar a cor dela aqui, ó. Essa, essa, essa e essa. Pois elas não estão alinhadas à esquerda, que é o alinhamento original quando se insere dentro de uma tabela. Portanto a alternativa aqui é a alternativa C. Quatro alterações. É a correta. Espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se possível se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima.